Bom, hoje eu vou explicar para vocês a importância de se amaciar corretamente um alto-falante. Bom, primeiramente, um alto-falante é necessário amaciar pelo motivo de que os componentes móveis dele, que no caso é a borda do cone e a centragem, logo no começo estão bem mais rígidas do que ficam após um certo período de uso. A tendência da centragem é ficar cada vez mais macia e quanto mais macia for a centragem do alto-falante, a tendência é a sensibilidade dele subir. Então, o que acontece? Vamos supor que você tenha o alto-falante já há algum tempo e compra outro do mesmo modelo, só que novo. O que vai acontecer? O mais antigo vai tocar mais que o novo pelo fato do antigo já estar amaciado e o outro não. Então, para resolver esse tipo de problema, ou para você que comprou um par de alto-falantes novos e já quer poder extrair o máximo de rendimento daquele alto-falante, daquele par de alto-falantes em questão, você deve primeiro amaciá-los e amaciá-los da forma correta. Isso é, se você quiser, você pode tentar amaciar, digamos assim, a força, mas isso pode causar danos à centragem, porque a centragem ainda vai estar bastante rígida, você vai aplicar uma potência que pode fazer com que a centragem se descolhe ou então se rasgue. O ideal é a gente amaciar o alto-falante com uma frequência baixa e... frequência quanto mais baixa, mais ela força o alto-falante a se excursionar. Só que o que acontece? Pela frequência ser baixa, o grau daquela excursão é mais suave. O alto-falante se excursiona uma distância maior, porém com maior suavidade e é exatamente isso que vai fazer com que o alto-falante amacie de forma que não vá prejudicar os componentes. Então, primeiramente, o que eu recomendo para vocês é baixar a faixa de áudio de onda senoidal de 20 Hz que está aí no corpo da descrição desse vídeo e depois reproduzir essa faixa durante 5 horas no alto-falante que está para ser amaciado em questão. O volume que deve ser reproduzido é o volume baixo, porém que você perceba que o alto-falante está excursionando quase que no limite, vai aumentando gradativamente o volume, verifica para ver se o alto-falante não está apresentando sinais de esforço, isso é, não está esquentando o tampa-cone, não está apresentando nenhum cheiro de queimado, enfim, você não deve esforçar o alto-falante com essa faixa de áudio, ela vai servir apenas para forçar o conjunto mecânico a se movimentar e consequentemente amaciar as peças móveis. Bom, agora que eu já dei uma pequena explicação para vocês, vamos para a parte prática do assunto. Aqui eu utilizei a onda senoidal, eu criei essa onda senoidal através do programa Atomics, vamos deixar ela reproduzindo, deixar o ganho da potência no zero por enquanto. Pronto, ligamos a potência e agora eu vou aumentar gradativamente o volume da potência até o alto-falante excursionar o máximo que ele pode, porém sem deixar que ele apresente distorções ou que excursione mais do que devia. Bom, por enquanto, como esse é o alto-falante zero, eu já estou mandando bastante potência e ele ainda está excursionando pouco. Isso porque, justamente como eu expliquei anteriormente, os componentes ainda estão presos, estão segurando e diminuindo a sensibilidade do alto-falante. Vou deixar assim e a gente vai voltar daqui 5 horas após a reprodução dessa onda senoidal por esse tempo. Bom, galera, estamos de volta aqui. Após aproximadamente 5 horas de reprodução contínua da faixa senoidal, podemos notar que o alto-falante está excursionando bem mais do que no começo. Isso acontece justamente pelo fato de ele ter amaciado os componentes móveis, que no caso, amaciou bem a centragem e amaciou bem a borda do cone. Principalmente mais a centragem porque esse alto-falante aqui possui 4 centragens e as centragens dele, no começo, seguram bem. Então, o que acontece? Agora, você tem um alto-falante com uma sensibilidade maior, vai render mais, vai produzir um som com mais qualidade também, né? E você não precisa mais se preocupar com reproduzir o som durante bastante tempo para amaciar. Isso é muito interessante a gente amaciar dessa forma porque quando ele está fora da caixa, a onda que ele está produzindo de som na parte de trás se anula com a onda da parte da frente pelo fato da frequência ser apenas em 20 Hz. Então, eu poderia deixar tocando por tempo indeterminado sem me preocupar com incomodar ninguém, porque o som que ele produz é muito baixo, como vocês podem ver. O barulho da potência chega a ser mais alto do que o barulho do próprio alto-falante movimentando. E o que que acontece? O motivo pelo qual o alto-falante amaciou com tanta rapidez é que você está forçando ele fazer exatamente o movimento que seria o ideal para amaciar. E após isso, você pode colocar no carro e usar da forma que achar melhor, sem medo de queimar ou danificar o alto-falante por ele estar ainda preso. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido a explicação e até a próxima.